E aí pessoal, tudo certo com vocês? Faz um tempinho aqui que eu não gravo vídeo aqui no canal, mas eu vou voltar aqui, tá bom? A gente sempre tá postando uma dica, uma informação pra gente crescer, pro nosso crescimento, compartilhando aí o que a gente tem aprendido, né? Porque é muito bom a gente aprender aquela coisa, situação nova, tá? A gente compartilhar e aqui esse canal é pra isso. Obrigado pelos inscritos, tá bom? A gente é pequenininho ainda, 200 inscritos, tá bom? Acho que é 198, mas já tô querendo aí pela fé, não é? Mas obrigado, deixa o seu joinha, se inscreve, compartilha se você gostou, se não gostou, também dá o dislike lá, deixa o seu comentário também, desaprovando aí, fica à vontade, viu? Mas olha, tem uma música de... eu quero passar uma dicasinha aqui de um acorde, cara, uma passagem legal aqui. Tem uma música de... acho que é Led Zeppelin, ó, meu inglês tá massa, viu? Eu só sei duas frases em inglês, de onde to have pra onde to hang. E há quem diga ainda que essa aqui está errada, que está errada, tá bom? É a música Estão to Heaven. Se você não souber escrever pra peça no YouTube, você fala, né? Bota, liga no microfone, fala que vai aparecer lá e você vai escutar. Mas esse arranjo, ele se repete bastante nessa música. Ó, é Lá Menor, né? Tom de Lá Menor, ó. O que é que acontece aqui? Essa cadênciazinha, né? Vou dar um exemplo aqui em Ré Menor também, ó. É? É? Ó, é a mesma coisa que acontece aqui, né? O que é que acontece? Lá, Ré Menor, Ré Menor com sétima maior, Ré Menor com sétima, Ré Menor com sétima, Ré Menor com sétima, só. Tá bom? Essa situação harmônica aqui. No Lá Menor poderia ser assim também. Então, Lá Menor, Lá Menor com sétima maior, Lá Menor com sétima, Lá Menor com sétima, Ré Menor com sétima, né? Então, aqui ele faz o seguinte, ele bota a terça menor aqui embaixo, porque mais bonita ainda. Depois, olha, ele bota, né? Terça menor, ele volta pro Si aqui, que é a nona do Lá. Então, Lá Menor, Lá Menor com sétima metade, Lá Menor com sétima, Lá Menor com sétima, Ré Menor com sétima. Então, fica assim, ó. E essa situação aqui, né? A gente pode aplicar em outras músicas. Eu quero dar algumas dicas aqui pra você. Nessa música, eu dou exemplo em música secular e música da igreja. Essa. Em espírito, em inverso, deixa eu adiantar. E te adoramos, Lá Menor, a gente te adoramos. Agora, faz. Vai pra Lá Menor, né? Rei dos reis e Senhor. Tá vendo? Você pode fazer. Rei dos reis e Senhor. Aplicar de forma diferente, né? Rei dos reis e Senhor. Pronto. Bonito, né? Entregamos nosso viver. Ó, escala diminuindo. Vamos lá. Outra música aqui. Aquela fantasia do José Augusto. Me chama, me conta, me diz. Eu vou adiantar. No botão de... No botãozinho de aumentar a velocidade. Vai pra cima e nós essa parte agora, né? Ó. Não é ou... Vou dizer que devem, mas... Legal? Então. É, o C menor continua aqui. Não sei. Outro exemplo também. Ressuscita, né? Deixa eu adiantar. Aí. Aí. Agora. Vou pra Lá Menor, né? Aí ele faz. Lázaro ouviu... Aí. Falhou, ó. Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Tá vendo? De novo. Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Pronto. Outro exemplo também, né? Aquela música Salmo 91 De Daniel Lídic, né? Faz. É. Mil podem cair Ao teu lado E dez mil À minha direita Lá, 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 lá Ficarei em pé E praga nenhuma Nem mal Chegarão À minha tenda E assim Sucessivamente, tá bom? Então essa situação Essa, né? Cadência Pequena cadência aqui Harmônica Qualquer 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 momento E qualquer música Que pegar ali um acorde menor Menor com sete Maior Menor com sete Menor com sexta Você pode buscar esse desenho No braço do instrumento E começar a fazer, né? Então, ó Se for Lá Menor Se for Sol Menor Se for Faça Nido Bom, só procura aqui Que vai dar certo Aí vai ficar maravilhoso Um arranjo diferente Na tua música Que tu arrasando aí Beleza? Um cheiro pra tu Num suvaco bem grande Beleza? Um cheiro pra tu